Se você quiser orientar o cotovelo reto com os joelhos, só que não deixa o corpo cair para frente, o corpo sempre é aqui, vai deixar que você possa sair, aqui agora, mão, lembra que ele passa esse tempo para tirar o pé para frente? Pé, encaixou, um, dois, três, quatro, cinco, seis, dois, três, quatro, cinco, seis, cinco, seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis, e um, dois, três, quatro, cinco, seis, e chuta, 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 e um, dois, três, quatro, cinco, seis, e um, dois, três, quatro, cinco, seis, quatro, cinco, seis, um, dois, três, quatro, cinco, e um, dois, três, quatro, cinco, seis, quatro, cinco, seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis, e um, dois, cinco, seis, para a gente dizer, vai aqui, ó, aqui, ó, joelho, mão, minha cabeça vai aqui, ó, o meu pé levantou aqui, ó, ó, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, ele dá as costas para mim aqui, ele dá as costas para cá, então, a perna que passa por baixo, ó, ó, aqui, levantei, virei de porta, beleza, ó, levantei, passei por baixo, olha, passei por baixo, ó, aí tem a hora de puxar a perna, por que puxar a perna de frente e passar? Quando você puxa, vai ajudar a tua cabeça, aqui, ó, Não é errado Se a peste, se essa peste, papai, gira para lá, ó, seu pé está longe, ó, o corpo está aqui, ó, o corpo está aqui, seu corpo está dentro de um ambiente confortável para você, beleza? Xero Um baixo Instruindo Um baixo Vamos lá.